Dia 5, uma hora da tarde, vamos aqui sair, dar uma saídinha pra almoçar agora, rapidinho nós tá de volta, poder render o serviço, tá aqui a parada com o meu Mario, olha aqui essa cara toda aí, aqui nós já colamos tudo a lona aqui ó, tudo coladinho, que belezinha gasta na parede esse resto, senão vai endurecer Mike ó, ali atrás, ali ó, ali tem lona lá pra poder colar, passa na parede e cola só a lona só, só na lona, já tem lona pra colar aí né mano, colou né então, tem que colar, gasta isso aí lá, isso, gasta essa cola aí, já deixa colado, aí, tudo coladinho, aí, que beleza, aqui o meu Mario fez uma parte também, aí ó, aí ó, um pedacinho aí também, colamos tudo aqui ó, já enchamos aqui ó, tá o cimento ali esperando, daqui a pouco a gente tá de volta, tem que avisar ele lá, a segunda amassada já era, duas amassadas, duas amassadas, vai almoçar, e almoçar, você já almoçou, pô, já acabei de dar o rango pra você já, né mano, caramba, que cara mano, pronto, falta uma beladinha só, bate essa aí um pouco, um pouco mais mole pra então eu pedi e coadinho aqui ó, passando traruце não daqui, vamos lá, dei 4 de Maio, não vem lá, como é que vem aqui ó? 11 horas, 11 horas, 11 horas agora. Ele tá muito mole tio, só esse que ele tá mole, ele tá mandando assim mesmo. Ó, tem dois aí, nem eu sozinho, tava mandando certinho. Tá batendo animal em mão tia, ó. Sozinho tá, rapaz. Aí ó, trabalhador trabalhando, tudo pronto a laje aí, quase, ó. Tudo pronto a laje aí, quase. Quase, mais um pouquinho. O que você tem a dizer? Quer comer? Quer comer? Tá com fome? Eu tô, já tá com fome. Só termina aí pra nós já não faltar, tá? Você me diz, mas... Eu não falo. Eu não falo. Tem que marcar a hora. Tem que marcar a hora, então. Agora é agora. Agora é agora. Agora é agora. Ó lá, ó. Ó a canaleta aqui, ó. Termina ela, nem foi começada direito. Aí, ó. Tá ficando bonito a laje aí, ó. Ó lá, o velhinho. Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. A tela pop tudo colocada aí. Tela o quê? Tela pop. Tela pop? Tela pop? Tela pop? Isso aqui. Tela pop? Tá ficando bebida, ó. Tá ficando bebida, viu? Tela pop? Tela pop? Tela pop? Tela pop? É, e mais isso aqui. Tela pop? Tela pop? E assim? Tudo muito. Tudo mais que é almoçar? Aham. Quanto que eu cair vai dar lá, hein? Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, vamos fazer uma... Uma massa de 25 latas. E areia... e 25 de pedra. Passou. Baixa mais, né? Abaixa um pouquinho mais, né? Se não não dá, abaixa um pouquinho. Aí. Se baixar bem, senão não dá. Puxa a Mari. Tá fora. Deixa eu ver se não fica moscando aí quando esses caras estão lá no piloto aqui que... Eu já vi cair pedra. Quei um monte de coisa lá embaixo já. Para a lata que pode cair, né? Cuida lá, Alemão. Levanta, Alemão. Os caras, quanto mais descansam, mais pior fica. Os caras, quanto mais descansam, mais pior fica. E aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 1 metro de massa 1 metro de concreto Acabou-se Meia hora Acabou-se a marcha Olha, 4 1 metro Dá uma filmada aqui que está pronto Está pronto Está pronto Aqui está pronto Mãe, elas terminam essa parada aqui É quinta-feira Vou deixar essa laje aqui amanhã Olha o aviãozão lá Olha Aqui é rota de deloscópio e avião Para todo lado essa hora Tudo para levar os bacanas embora Olha o aviãozão Olha o aviãozão Olha o aviãozão O campo terminando de fechar a laje Vai, pera Eu não vou dormir bem Está pegando nada Nem o aviãozão Olha o aviãozão Caralho Está fazendo buraco ainda Que buraco, hein? E aí, uma semana eles vão entrar pra cá, né, mas tem uma chuva aí de barranca, porra. Aí começa tudo de novo. Mas isso aí é pra ter umas dez pessoas, né, né, mano? É, mas o Soponho já falou pra mim, que falou pra mim. Falou que ia dar uns tiros nesse cabo aí. Mas matava ele, se ele achar o prédio dele, ele manda bala nesse quiabo aí. Demorou. O cara veio de pôr gente pra trabalhar, põe quatro caras aí. Quatro caras uma obra dessa aí. Mó obra que tem que ser feita ligeira. Piozão, hein? Aquilo ali tem que ser feito rápido e meter concreto logo, ele tá enrolando. Depois de tempo de chuva, ele já tinha esbarrancado tudo já. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs. O sabor das massas. Vamos embora, acabou tudo a massa. Rapidinho. Um metro de massa já foi. Onde põe um metro aqui ó. Um metro de massa, põe nesse pedaço aqui ó. Ó. Um metro. Um metro. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chorar um dia a gente chega. Um metro e um outro vai morrer. Um metro vai morrer. Olha lá, fechou. Olha lá a galera. Ele faz isso brincando, olha lá, sorrindo. Isso é diversão. Cansa nada.